Fala, galerinha! Estamos aqui de volta no canal do Cine System. E pra quem não me conhece, eu sou a Carole Queiroz e eu fui convidada pelo Cine System pra trazer muito conteúdo aqui pra vocês. Aqui vocês vão saber muito sobre o que acontece por trás e na frente das telas. E hoje a gente tem uma entrevista especial, sabe com quem? Isso mesmo, com o dublador do Homem-Aranha. O Irley Contaifer trouxe muita curiosidade aqui pra gente. Vem conferir! Fala, Irley! Tudo bem? Seja bem-vindo aqui no canal do Cine System. Gente, o Irley Contaifer é o dublador do Homem-Aranha. E ele veio contar muita curiosidade aqui pra gente. Irley, seja bem-vindo, né? Conta aí como é que você tá, como é que tá o isolamento social, o que você tem feito. Caramba, eu vou do começo então. Oi aí! Oi, galera! Tudo certinho, graças a Deus. Tudo firme e forte. Firme na insistência e na resistência. Tudo bem, graças a Deus. Quarentenado há mais de 100 dias, menos de 200. Então eu tô no caminho certo. Acreditando em dias melhores e em pessoas melhores. Por mais difícil que isso possa parecer. E sim, honrosamente, a voz do nosso amigão da vizinhança, em sua terceira encarnação no cinema. Posto que é a terceira forma dele na versão cinematográfica, em live action. E que honra! Que honra, gente! Que honra! Que honra! Que honra, Homem-Aranha, Carol! Homem-Aranha do Tom Holland! Tom Holland, nossa senhora! Estamos aí, unificadas. E contando essa história aí, eu fazendo parte da linha do tempo. Disse que é um dos meus heróis favoritos. E de um herói que fala tanto por mim. E fala tanto pras pessoas. Eu tô bem. Eu tô vivo. Como eu digo, vivão e vivendo. Que ótimo, que ótimo, Willey. Conta pra gente, que a gente tá curioso aqui pra saber. Quando que você começou a dublar? E você lembra qual foi o primeiro personagem que você dublou? Lembro. Eu comecei a dublar exatamente, dia 28 de maio de 2005. Nossa! Lembra do dia até. Fazia 34 graus. Eu saí de casa às 3h34. Mentira, também não era assim. Mas foi um dia de gravação com o Ricardo Schnetzer, na AudioClock. Onde eu fui gravar um projeto de longa épico. Chamado Cruzada. Que era protagonizado pelo Orlando Bloom. Esse filme até leva. Meu personagem leva. Às vezes a gente fala, eu levo. Mas na ideia de personagem, a gente tem o voz. Mas meu personagem leva uma bofetada na cara do Orlando Bloom. E marcou muito, né? Ele só falava a exata frase. Eu sou o servo do patriarca. Com 14 anos. Que em 2005 eu tinha 14 anos. Era um ano que eu ia completar. Eu simplesmente fui lá. Ainda tive que engrossar um pouco mais a voz. Para tentar alcançar alguém que tinha seus 16, 17 anos na tela. E hoje é engraçado. Hoje com quase 30 aqui no alto. Do meio de 2020. Esse ano da sobrevivência. Eu tenho que fazer às vezes voz de alguém que tem 11 anos. Que tem 10, que tem 9. Eu sou o Benjamin Button da dublagem? Alguma coisa assim? Será, Carol? Será que tem alguma coisa a ver? Será, né? Será que tem alguma coisa a ver? Mas é isso aí. Mas é interessante. Interessante. Você já começou a trabalhar bem novinho, né? Muito. O desassossego de ser, parte disso, veio desde muito pequeno. E não foi ninguém, propriamente, que me disse que isso era uma função. Que eu poderia me aplicar, se estudasse. Partiu de mim. Partiu de mim. Foi toda uma questão de descoberto. Descoberta diária. E tendo descoberto, não teve um dia que eu não respirasse isso. Não teve um dia. E vou dizer uma coisa pra você, Carol. E pra galera que tá aí assistindo aqui no Cine System. Foi não em cima de não. E o não constrói muito, né? A gente pensa que o não é destrutivo. Mas o não é que, às vezes, cria o calço pros nossos pés. Pra gente afrontar o sim. E pode te abrir portas pra um outro lado que você talvez nunca enxergou. Se você tivesse recebido um sim daquele não que você... São caminhos. São caminhos. E, de negavelmente, tudo constrói a sua vez de ser, né? E o seu estar também. E como tudo começou, como o dublador do Homem-Aranha. Como foi o teste? Como você descobriu que você ia ser o dublador do Homem-Aranha? Como é que foi a sua reação? A gente tá louco pra saber aqui. Conta pra gente. Ah, que máximo! É um prazer imenso sempre poder falar sobre isso. Porque se torna meio que o topo da minha pirâmide, né? Uma realização, inclusive, pessoal. Porque enquanto um ator que consome muito de Marvel, muito da própria DC também... É verdade. Eu assumo que eu sou muito fã também de quadrinhos e assumo que eu sou muito fã do Homem-Aranha. Em 2002 eu tava lá, sentado, exatamente assim, assistindo o Homem-Aranha legendado. Porque naquela época não era nem tão frequente a dublagem pra filmes pouco familiares, né? Que juntasse meio que a família. E o Homem-Aranha é um filme que tem muito de um tema familiar, mas ao mesmo tempo é um filme com uma outra pegada, né? Não é bem uma animação da Disney, né? Que todo mundo termina abraçado e feliz. E aí era o que tinha. E fui ver. Eu não sou propriamente fã da legenda. E nunca descaracterizei nem diminuí a importância dela. De fato, o que acrescenta pra mim, às vezes não acrescenta pro outro. Então é nessa base. É nessa construção. E aí, atendendo a um horário, nós, dubladores, nós não sabemos que vamos dublar até a gente sair de casa. Saí de casa pra um dia, tinha um teste pra cinema, Sérgio Cantu, um pouco. Creio que foi o primeiro teste com ele. E chegando na Bela Arte, eu fui abraçado pra essa oportunidade, mas somente quando eu estive de frente pra tela. Subi na parte de cima do estúdio, segundo andar. Passei por Manolo Rei, Sérgio Cantu sendo a segunda voz do Homem-Aranha no cinema, né? E conduziu até o primeiro. Parecia realmente um rito de passagem de teia. Inacreditável. Eu fui parte de uma consideração extra nesse processo seletivo. Acho muito importante dizer sobre isso, sabe por quê, Carol? Eu não fui nem o primeiro nome pensado, nem o segundo, nem o terceiro. Testes de dublagem, normalmente, formam três atores que você, como diretor, pensa que pode se adequar bem à voz. As três vozes que mais combinam. Eu fui à quarta, porque as distribuidoras encomendaram o uso de mais uma voz pra tirar uma dúvida. Pra comparar com as outras também. Queriam ouvir mais uma pra tirar uma dúvida. Então, eles estavam mais ou menos em dúvida entre uma, entre outra, talvez, entre as três. E a minha voz veio realmente pra consolidar o que eles estavam precisando, o que eles queriam ouvir pra comparar. Então, foi uma decisão de dois braços. Foi Marvel junto com a Sony decidindo. Não foi a decisão de uma corporação só. Porque o homem ainda é aqui, né, em 2020, um produto Sony e Marvel, né? Era pra ser você, né? Eu acho importante dizer isso, porque às vezes a gente só toma o que é importante e aquilo que é idealizado pra gente, é pensado pra gente. E coisas que não são pensadas, que não são consideradas, que não são imaginadas, podem acontecer também. E tudo depende do que a gente faz, do que a gente, de como a gente leva, né? E aí fiz a cena de teste. Foi aquela cena do Capitão América Guerra Civil, que foi pra esse filme que eu me aprecio primeiro. Onde ele chega em casa e vê o Tony Stark junto com o tia May no sofá. Ah, sim. E ele chega e fala... May, tem um carro enorme parado lá fora. Oi? Prazer, eu sou o Peter. O que você tá fazendo aqui? Foi essa cena. Ó, gente. Aqui eu tô segurando, né? O meu dispositivo Stark, que faz eu me comunicar com você. Mas se eu tivesse, a partir disso, gravando, estaria mais ou menos assim. Terremoto. Assim. Eu não me lembrava propriamente, não é pretensão alguma, de como era ficar tão nervoso, de como era ficar tão inseguro. Estar diante de uma coisa que representa tanto pra você, que me pegou no colo. Nossa! Foi inacreditável. Foi único. Nossa, eu imagino. Como é? Como segue sendo? Como segue sendo? Até é interessante que eu também vi, uma vez, como que o Tom, mesmo, ele descobriu que ele ia ser o Homem-Aranha. Ele acabou descobrindo pela rede social também. Então, é muito engraçado. Ele nem acreditou também, né? Oi? Não dá pra acreditar. É a vantagem de ser conectado, né? Sim, era pra ser, né? Acontece. E você já dublou um outro filme do Tom Holland sem ser o Homem-Aranha? Nossa, o Tom, essa descoberta vem de mais a mais, né? O Tom, ele equivale a uma pessoa que vale muito a pena, sabe? É uma pessoa humanitária, é uma pessoa caridosa, é uma pessoa que é de verdade. Sim. Então, assim, um desejo natural, sabe? De seguir dando sequência à voz de um ser humano, assim. Porque muito anterior ao artista, ele é um ser humano. Ele é uma pessoa humanitária, né? E eu já dublei, sim. Eu acho que foi Zé Cidade Proibida, Sanomicano. A Peregrinação. Todos os volumes de Homem-Aranha e Vingadores que tiveram ele, né? Todo o que eu sonho e marco é nesse sentido. E Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica. Onde, aqui do Rio de Janeiro, onde eu falo, onde eu te vi, eu pulei lá pra São Paulo, pra unidade da TV Globo, onde eu fui chamado pra fazer esse filme da Pixar, que ele deu voz original. Ah, sim. Que maneira. Você não faz ideia, você não faz ideia, você não faz ideia. Aqui, inacreditável. Eu imagino. E aí eu tive que me adequar, né, Carol? Ser a voz de um elfo em seus 16 anos. Porque, assim, é o que a gente tem que colocar. A voz não tem idade, a voz não tem forma, não tem sexo, não tem corpo. Tanto que você não vê propriamente o trabalho do ator em dublagem, né? Mas a gente faz tudo. A gente faz caneta, a gente se contorce, a gente sobe. Sim, vocês são atores, né? Vocês têm que dar a pluralidade da voz de vocês ali, emprestar a voz pro ator. Então, eu acredito que deve ser um trabalho bem difícil, assim, né? Vocês têm que dar tudo de vocês. Até tava falando com o Marco Ribeiro, que eu entrevistei na semana passada. Sim, claro. Que o próprio Tom mesmo falou que, na versão espanhola de um filme, quando ele era criança, usaram uma mulher pra dublar ele, na versão espanhola. É verdade. Eu tinha uns 12 anos por aí. E aí o Marco me explicou, né, que, antigamente, assim, um pouco, faz alguns anos, que eles usavam a voz feminina pra dublar criança. Porque era um pouco difícil, assim, né, de trabalhar com criança. Hoje em dia já é mais fácil, tem toda uma técnica. Enfim, foi isso que ele me explicou. Não, e é verdade. E ele tem uma voz muito peculiar, um timbre muito peculiar, né? O que se ressalta sobre o Tom e sobre essa especificidade é que, de fato, hoje o mercado, ele é tomado por seus diferentes núcleos. Criança, dubla criança, que adulto, dubla adulto, que os mais velhos dublam mais velhos. Quando, num tempo anterior, a identificação era muito aquém, né? Era uma técnica muito apurada, era uma tecnologia não tão adiantada quanto hoje, então era tudo menos prático. E um outro personagem super conhecido que você também dubla é o Michelangelo, das Sacarugas Ninja, né? Menina! Não, Carol, preciso te falar. Não, você falou agora, caraca, não sei, ó, em Perdoa, se eu deixasse passar. O Tom, ele ouviu a minha voz. O Tom conhece o meu trabalho, o Tom fala. Olha, que bacana! Eu esqueci de colocar, isso tá até disponível, né? No YouTube e tudo mais. Ele veio ao Brasil pra divulgar de volta ao lar, creio. Foi. Sim. Foi. Eu não pude estar propriamente em São Paulo pra tentar estar com ele, como eu estive em São Paulo meio que de forma atrasada, porque eu perdi o voo quando ele veio a ser CXP de surpresa, enfim. Eu acho que na terceira não falha. Não, vamos fazer também uma campanha pra tu conhecer. Vem, Carol! Eu falei isso pro Marco também, pra ele conhecer o Jim Carrey. Vamos fazer uma campanha também pra você conhecer o Tom Holland. Ah, que marco! Eu só te falo, ó, quem tem amigo, não precisa de mais nada, cara. Só da vacina. Só da vacina. Só tá faltando Deus e vacina. É o que falta. Mais Deus, mais Deus. Não, mas te falar, ele tava assistindo e passou uma cena de Capitão América, Guerra Civil, né? Que era o filme mais recente e tudo mais. E passou aquela cena que ele tava dando volta em torno do Homem-Formiga. Você já viu aquele filme antigão? O Império Contra-Ataca? E fazendo esses esforços, né? Eu falei assim, eu tava assistindo de pé do lado da televisão e entrevista correndo, né? Eu falei, pode estar passando pra gente de cada, né, Carol? Tipo, vai passar pra ele. Não deve nem ter dado tempo deles prepararem alguma coisa. Aham. Aí daqui a pouco voltou pra ele, ele veio assim, ah, dirim não. Aí entrou a tradução simultânea. Aí ele falou assim, eu não sabia que eu falava português tão bem, aí eu. Caralho. Me juro. Aí ele contou essa história da voz feminina, que eu acho que foi bem impossível, que a voz dele era muito pequena. É, eu também acho que foi esse filme. Não foi? Esse filme imbatível dele. Quando ele era mais novo, né? Que ele... Exatamente. Exatamente. E aí... Nossa. Foi inacreditável. E ele acaba falando que a minha voz tá masculina. Aí eu... Sabe? É mesmo, então. Não, mas fiquei feliz. Espero que ele tenha gostado. Eu não disse que tinha uma palavra, nenhuma linha sobre... É... Achei isso ou aquilo, mas ele apreciou. Ele ficou assim, meio... Espero que ele tenha tido um bom... Uma boa recepção sobre ele. E Santa Tartaruga, irmã. Você já viu aquele vídeo antigão? Mentira. E a Natalda? Você já viu aquela pizza de uma vida de mariquês? Nossa. Foi um encontro, assim... O Michelangelo tem um match com a minha personalidade, eu confesso. Sim. Mas muita coisa. Eu sou muito Michelangelo. Eu sou muito Michelangelo. Eu sou aquela criança no meio de adultos. Independentemente da idade, aquela felicidade de estar em um determinado lugar. Aquela identificação de se estar com quem ama. De estar feliz. De estar grato. De estar com fome. Essas coisas naturais. Que não é exclusividade de Tartaruga Ninja, né, Carol? Sim. Eu sou muito feliz de poder ter também passagem por essa história, né? Por ser um cascudo, de carregar um casco nas costas. Porque me aproximou muito das crianças, né? E até hoje eu sou meio que um amigo, um companheiro. E eu faço questão de colocar isso de uma criança do Centro-Oeste que eu sou apaixonado. O nome dele é Fabrício. E ele luta contra um tumor cerebral já tem um tempo. Talvez dois, três anos. Ele tem cinco anos. Praticamente a vida toda dele lutando, né? E eu nunca vou me esquecer quando eu coloquei, importei o Michelangelo numa forma de áudio. E foi anterior a uma sessão de quimioterapia dele. E a mãe dele falou assim, ah, ele não chorou. Ele ouviu o Michelangelo. Não, gente. Então, assim... Deve ser muito gratificante, né, isso? Não. E tem que ser, Carol. Acho que o item é obrigatório do ser. Não somente ao artista, né? Mas de levar esse TV de casa pra casa. De exercer isso. Que o ator é muito acostumado a exercer de acordo com o seu trabalho, com o seu compromisso. Com o apontamento de uma TV ligada e de uma atividade do tipo. Vai gravando. Corta. Nunca corta. O grande segredo é esse. É a ação permanente. Verdade. Então, quando a gente sai, a gente tem que entender que o melhor que a gente contribui, o melhor que a gente conta através da voz da gente, tem que permanecer. Tem que sermear as pessoas. Né? Então, é o que eu penso. O Michelangelo trouxe muito disso. Santa tataruga, Carol! E eu vejo que a voz do Michelangelo que você faz é um pouco mais grave, eu acho. Não sei se eu tô errada, mas um pouco mais grave do que é do Tom. Tem alguma técnica que você faz? E qual que é a mais difícil de fazer? Qual que desgasta um pouco mais a voz? Nossa! Excelente pergunta. Qual dos dois? Existe uma regra quase que obrigatória que é nós não somos imitadores. Mas é quase como se a gente chegasse perto de estabelecer o que é igual. Ou seja, não é uma imitação, posto que é uma versão brasileira, mas ao mesmo tempo a gente tem que chegar lá. Dá pra entender? A gente ouve o tempo todo o original, a voz original que acompanha a imagem que tá passando na tela pra gente e que vai ser substituída pelos nossos diálogos o tempo todo. Então, a gente tem que entender como foi o Tom, como foi a conversa, como foi o choro, porque não é o que a gente acha que tem que ser. É como ele colocou lá. As adaptações vêm por uma questão de adequação, por uma questão de limitação também humana e artística. Não dá pra alcançar tudo. Mas o máximo possível a gente tem que fazer. Então, assim, é muito cômodo pra mim, por exemplo, estabelecer no Michelangelo o que eu sou. É difícil dosar energia, porque às vezes é um drenador. Às vezes ele tá lá em cima. e eu tô num dia mais estafado, num dia mais humanamente reduzido, né? No sentido de força, no sentido de esforço e de tudo mais. Sim. É uma vida, né? E vida se paga com vida. Nesse permanente ato de ser do Guadalupe, né? E o Michelangelo, ele fala assim, ah, irmão, é, entendi. Ah, tá, certo. Ele é muito... Eu acho que não tem nada que defina mais o Homem-Aranha também, mas o Michelangelo como ele é ele. Ele é um moleque convertido numa tartaruga, convertido numa criança. Ele é um cômodo de realizações. Sim. Que faz o irreal ser tão real. Porque você vê fácil você se identificar com o Michelangelo. É muito fácil. Quem não conhece alguém que é próximo do que o Michelangelo é? É um fanfarrão, um brincalhão, um cara que faz careta, que brinca, que faz todo mundo tudo ir, que se importa com o sentimento, que não quer luta, que não quer briga, só quer brincar. O Homem-Aranha já trouxe uma calibragem, né? O Tom, ele fala de um jeito mais assim. Ele tem uma voz mais frágil. Não, eu sei. É claro que eu sei. Eu sei o que está acontecendo. Eu acabei de falar com o Sr. Stock. Então, é toda uma questão de... É uma válsia de sílabas. É tudo muito mais tranquilo. É um personagem tímido, na sua versão de Peter Parker. Sim, sim. Ele explode quando a máscara oculta a identidade dele. Quando ele pode ser o que ele sempre quis ser. Sabe? Livre. Então, assim, tem coisas que são extremistas, que tiram a gente da zona de conforto, e talvez é o que sacrifique mais o traço vocal. Que é, por exemplo, dentro de uma realização que eu nem acredito que eu consegui fazer, mas fiz. Duas, a propósito. Para não dizer três. Mas, principalmente, puxando esse exemplo, esse lado A e D, eu sou a voz de um personagem chamado Monstro Hormonal. Numa série adulta, num desenho adulto, no caso da Netflix, chamado Big Mouth. Ah, interessante. É inacreditável. Ele fala assim. O tempo todo ele fala assim. É, eu sei. Eu sei. Eu sei. E a garganta. Aí a gente lembra o quê? que hidratação é a chave para a humanidade. Com certeza. Beba água. Sempre a garganta. Que legal. Tem muita versatilidade. Caminhando, né? Tem realidade? Nas vozes. Justo, Carol. E virando para o outro lado, eu fui um personagem feminino. Praticamente, de fato, era uma mulher. Era como se fosse uma salamandra, uma iguana, numa série animada, num filme, aliás, chamado Sing. Quem canta, seus males espantam. Eu fui a Dona Kiki. Bom dia, senhor. Era uma coisa assim. É engraçado que eu... As coisas que eu passo, que realmente só fica bem quando eu estou vendo e eu tenho que fazer. Deu repetir. Eu não sei como aconteceu. Foi feito em 2016. Um dia muito marcante na minha vida. Falava tudo assim, senhor. Mas era assim, numa afinação. Eu acabei de enxergar, senhor, eu passei o meu batom e a fã, eu vou fazer as compras. Ô, senhor, quer alguma coisa, senhor? Mas era daí pra cima. Nossa, de voz, hein? Me faz lembrar de Gris também. É o mesmo cara que faz o Tom Holland, faz a mulher. É isso aí. A gente tem que estar pronto, né? Eu acho que uma das coisas que perguntam e muita gente se assombra sobre o fato de a gente informar que pra ser dublador, pra ter alguma chance sobre atuar um dia como um, é de fato se aperfeiçoar e se profissionalizar, né? Estudar. A atuação, pra se tornar um ator, porque a dublagem é um ramo, é um campo específico do ser ator. Eu sou ator em dublagem. A gente convive com o termo dublador, mas nós somos atores em dublagem, né, Carol? Como existe o ator em TV, ator em cinema, ator em teatro. Existem especificações, né? E você sempre tem que estar pronto pra ser. Porque você sai de casa sem saber o que você vai fazer. E todas as vezes que eu saí de casa, eu não sabia o que eu ia fazer. Chega no ar, eu tinha que ter o Peter, eu tinha que ser o Michelangelo, a Dona Tiquinho, o monstro hormonal. E tem que ter uma saúde vocal também, que é o estudo de né? A hidratação, dormir bem, ter saúde mental, tudo isso, né? É vida movendo vida. E falando nisso, Wierley, você falou aí sobre atores de televisão, atores de filmes, né? Eu acredito que você já deve ter ido em algum set de gravação, né? De filme, de televisão, tudo mais. Qual que é a diferença do set de gravação de filme, de televisão, pra um estúdio de dublagem? Porque assim, tem umas funções, né? E, por exemplo, de diretor de filme, aí tem o assistente de direção, tem o diretor de fotografia. Como que são divididas as funções no estúdio de gravação de dublagem? Tipo, tem o dublador, tem o diretor de dublagem, quem mais que faz parte disso? Conta pra gente. Excelente, excelente questão. O técnico de gravação, eu penso que é o segredo de tudo. Sim. Porque de nada adianta você ter um artista em estúdio com uma performance absurda e com uma capacidade extrema e um diretor de dublagem que é o verdadeiro maestro, regente de toda a história, tendo sido praticamente o único que assistiu o filme do começo ao fim, posto que o dublador só assiste as cenas que o personagem tem voz, nem todas as que o personagem aparece. É as que precisa ter voz. O resto, o diretor conecta pro seu entendimento. É um processo muito prático. E isso não seria nada se não fosse interligação dos técnicos de gravação. Sim. Das pessoas que, de fato, interligam um lado a outro. Porque de nada adianta ter um trabalho vocal se não tem quem aperte o botão pra gravar. Com certeza. Quem conserte, quem adiante o tempo, quem atrase o tempo, quem coloque na boca, quem ajuste, por causa de um detalhe consegue botar na boca e te poupa, né? O cansaço, né? De desempenho, de exercício. Então, normalmente, numa sessão, por incrível que possa aparecer. Os atores ou o ator, posto que as gravações são sessões unitárias, cada ator grava sozinho as suas partes, mesmo considerando que se contracena com várias pessoas. Nossa, sério. Você contracena ouvindo o inglês. E você tem que dar a intenção que o diretor te ajuda. Não. Pergunta mais pra baixo o que que é isso. Porque logo em seguida ele vai fazer uma pergunta pra você, porque ele vai entender que você está inseguro. Então, é uma corrente de informações que o diretor destrincha na hora da realização. Então, somos, em suma, compreendendo que eu vou gravar o Homem-Aranha. Eu estou lá, o diretor e o técnico de gravação. Só. Só. Projetos de cinema normalmente incluem também um supervisor da distribuidora acompanhando todo o trabalho. Acompanhando termos, acompanhando falas, dando opinião sobre o que pode funcionar mais comercialmente. Então, eles acompanham. Projetos de cinema têm ainda assim um maior cuidado. Não que as outras coisas não tenham. Mas ali é um processo de estar todo mundo ali concentrado, conectado. Principalmente filmes da Marvel, né? De grande franquisa. Principalmente. que tem que ter uma distribuidora muito grande. Isso. Nossa. Você imagina, né? Você imagina. A responsabilidade de ser voz para gerações. Eu até brinco. Até que a redublagem nos separe, né? Até que a redublagem nos separe. Porque a gente não vai ter vida, né, Carol? Para acompanhar até onde a nossa voz. Sim. Da mesma forma que a gente não vai ter olhos para ver todos os cantos onde ela chega. A nossa voz, o nosso trabalho é migrante, né? É movedor, é corrente, é livre, cria asas e vai. É um filho. Sim. É um filho que a gente traz ao mundo e a gente concebe que não é nada nosso. É do mundo. Com certeza. É da história dela. E é interessante a gente saber aí como que funciona a equipe de dublagem. Claro que todas as produções que a gente vê por aí, a gente tem uma equipe gigante, né? E um depende do outro. Se faltar uma partezinha da equipe, não vai ser a mesma coisa. Então, a gente tem que dar valor a todo tipo de trabalho. Todas as funções, né? Numa produção de filme, numa produção, né? Tem a dublagem, né? Nesses filmes internacionais, tem uma dublagem em cada país. Então, a gente tem que dar valor a todos os tipos de trabalho. A possibilidade, né, Carol? Sim. A possibilidade, porque, graças a Deus, aqui falamos num par, né? De você pra mim, de mim pra você. Graças a Deus, a gente tem olhos pra enxergar, tem boca pra falar, tem ouvidos pra ouvir, mas não é todo mundo que desperta pra essa vida tendo tudo que a gente tem, né, associado, né? Sim. Em alguns, os incentivos não são completos, né? Você vê, eu sou voz de um... do meu irmão. Meu irmão é autista. Meu irmão não sabe ler nem escrever. Ele vai ficar além nisso que pode ser uma inclusão? Precisa depender de mim nunca. Não vai ficar de fora de nada. Entendeu? Então, assim, infelizmente, porque a dublagem é do Brasil e é feita por brasileiros, ela tá no hall de coisas e funções e pessoas que são alvos do preconceito barato, de gente vazia, né? Da mesma forma que eu não suporto ver que tem gente que fala de legenda. Gente, os dois lados são extremamente importantes pra cultura e pra disseminação do audiovisual. Porque da mesma forma que eu tô defendendo que uma pessoa que não enxerga precisa ouvir e sentir através da voz, tem gente que não ouve. Tem gente que não tem audição e precisa ler e quer acompanhar e quer também participar. Desculpa, discurso político. Não, pode falar o que você acha. O recado dele tá dado aí. E é isso aí, né? Valorizar sempre os dois lados. E... Uma pergunta aqui, uma curiosidade aqui pra gente. Você tem vontade de dublar algum outro ator? Qual o ator que você gostaria de dublar? Olha, eu vou ser muito sincero com você. Eu já até pensei dentro dessa visão de menino, né? Que vai crescendo, crescendo, atendendo. Sim. Estou em 2020 falando com você, estou no meu 15º ano de função, né? Mas hoje o que eu gostaria muito é de poder continuar as coisas que eu, porventura, posso continuar. Sim. Hoje eu gravo de casa, eu não tenho feito dublagem presencial, embora aqui no Rio de Janeiro mais da metade penso que esteja gravando presencialmente, dado o que cada um tem como necessidade. É muito pessoal, né? Tem gente que realmente não tem como ter um espaço silencioso em casa, colocar um microfone, ter uma acústica como eu tive a honra e o privilégio de ter. Também ganhei microfone, porque também estava numa fase apertada e tal. Assim, às vezes as pessoas pensam que a gente é parte do que Hollywood é. a gente dá voz aos atores, mas a gente não tem a situação financeira deles, né? Acho importante também dizer. E sendo um dublador remoto nesse instante, nesse tempo, o que eu gostaria mesmo era de poder continuar coisas que, porventura, eu posso continuar. A Netflix deu carta branca para as pessoas gravarem de casa. A Amazon, a Disney, as coisas estão correndo a dado ponto, né? E a dada questão pela prioridade da vida, né? Entender que tem gente que precisa ficar em casa, entender que tem gente que não pode ficar em casa e não criar nisso uma espécie de guerra civil, como a gente pôde ver no Voluntar do Capital América, né? Então você tem gravado um pouco de casa também? Eu tenho gravado absolutamente de casa. Desde junho foi quando eu recuperei as atividades que eu tinha estacionado desde o dia 17 de março. E não é uma função que tem registro, que tem carteira assinada, é uma função que é autônoma. sabe? É como se a gente fosse e somos freelancers. Sim. A gente atende por produção. Não existe um contrato, entendeu? Existe bom senso. Hoje é muito menos, mas existe um senso, sabe? Ah, não, ele fez isso, então ele vai continuar fazendo. Ah, ele fez esse ator, então vamos mantê-lo. Ah, interessante. Até porque as pessoas se acostumam com a voz, né? Tipo, você, por exemplo, agora está com Tom Holland, ele vai fazer, ele está com outros filmes. e na verdade eu vi que ele está com um filme agora de um jogo, eu não sei se o caso vai ser você que vai dublar ele. Eu estou torcendo muito. Um spoiler para a gente. Eu estou torcendo muito. Eu acho que ele está gravando nesse instante. É, ele está gravando, com o Nat Wahlberg também. É isso aí. E a gente queria saber se é você que vai dublar ele, você não sabe também. Eu também não sei. Eu também não sei. Ah, cara. Depende de um monte de coisas, né? Sim. Eu me coloco 100% à disposição, é claro, né? Estou gravando para a Sony o Homem-Aranha, ele já tem conhecimento de que tenho sido a voz dele, o que não me impede de fazer teste também. Claro. Às vezes eles querem ouvir, é ter certeza assim. Porque às vezes não é só o mesmo ator. Entende, Carol? Não é só a questão de ser o mesmo ator. A gente dubla os personagens. Sim. Você entende? Então cada personagem ele tem uma necessidade. Às vezes é o mesmo ator, mas às vezes o mesmo ator não consegue chegar lá. Ou às vezes no entendimento de quem é dono do projeto, por exemplo, a Sony é dona do Unchartes, às vezes vem um teste e eles querem alguma coisa a mais que às vezes eu não consigo entregar. E aí o outro ator que foi testado tem aquilo e eles pegam. Entendeu? É, da mesma forma que fui testado em Homem-Aranha e me mantenho, né? Na franquia, tudo que é Homem-Aranha eu tô dentro. Graças a Deus. Ótimo, entrei. Né? Mas eu espero muito. Então assim, respondendo a sua pergunta, caramba, meia hora atrás? Desculpa. Mas o que eu espero não é nem expandir essa coisa de fazer o que eu nunca fiz. Eu espero continuar fazendo o que eu tenho feito. Sim. É, humilde, a gente coloca o mesmo. Eu espero continuar dando voz ao Tom Holland. Eu espero continuar sendo o que ele também tem sido e também dos outros atores que eu faço desde que eu me adequo e que faça um bom trabalho e que seja reconhecido que eu posso ser também, né? Com certeza. Essa é a única necessidade que eu tenho. A única torcida que eu tenho. Pés no chão. Ótimo. E uma última pergunta aqui. Você já foi reconhecido na rua, assim, pela sua voz como dublador do Homem-Aranha? Hoje muito mais. Porque hoje nós contamos com o advento da tecnologia. Sim. Daquilo que expõe a imagem da gente, né? É reconhecível. Hoje o YouTube que se tornou a TV mundial, né? Você troca de canais ali, né? As pessoas e principalmente essa geração que cresce muito rapidamente muito fortemente, né? De forma veloz e crescente. É muito atenta as coisas. São muito dessa coisa. Eu em 2004 com meus 13, 14 anos eu já era de retirar tudo de saber tudo com a internet de escada que eu tinha com o telefone hum então tirar hoje, né? Que as informações chegam na tua mão. Você chega aperta um botão no teu celular dublador do Homem-Aranha. Você não precisa nem digitar. Aparece. Parece seu nome. E dá leu pra você. Né, Carol? É. E aí tem acontecido, sim é engraçado quando eu me coloco em algum lugar a lá CCXP tipo eu tô falando não, porque a gente tem que fazer alguma coisa porque a gente tem que parar num stand ali e chega alguém meu Deus, a voz é igualzinha do Homem-Aranha. Sabe? Ela é igual, é igual. É minha voz, né? É minha voz e tudo que eu faço é pra vocês do começo ao fim. O meu trabalho é vivo porque vocês vivem. É tudo pra vocês. É minha herança pra vocês. É minha contribuição. E se eu faço alguma coisa de bom e vocês podem reconhecer digo que é o mínimo que eu poderia fazer. Fazer o melhor que eu posso é o mínimo enquanto eu me aplico a ser um profissional enquanto eu me aplico a contar essa história que é a história da nossa cultura da nossa resistência ainda mais no Brasil de hoje que a cultura é rodapé das necessidades e das prioridades então que sejamos realmente donos de bandeiras que levantem as pessoas sabe? Que levantem assim como tem que se levantar pelas raças que o canto das três raças né? Como disse Clara Nunes um dia é o canto da o canto não mas é o grito das sexualidades da liberdade das religiões que a gente possa conviver né? No mundo sonoro não somente dublado mas que tenha a possibilidade de ser breve no cinema eu tô com saudade disso Carol Oi? Eu tô com saudade disso eu tô com saudade disso breve no Cinecist tá todo mundo com saudade de conversar e é por isso também que o Cinecist tem fez isso né? De a gente tá fazendo entrevistas com pessoas importantes pro cinema e a gente tá mais próximos então é isso por isso que a gente tá aqui com saudade e tá aqui nessa entrevista Oi? Tá nascendo agora um movimento que é o hashtag Juntos Pelo Cinema Sim E o cinema vem renascendo aos poucos né? E que a gente tem a consciência de que não é sendo um em cima do outro que a gente vai fazer o cinema relançar renascer É isso aí Willi Uma última pergunta só pra gente finalizar aqui Qual que é o filme que você vai querer assistir quando reabrirem os cinemas? Hum Eu ia falar o Homem-Aranha do projeto do meio ano pro final do ano do ano que vem É Eu diria que o primeiro que tivesse muito bem dublado e feito com muito amor Eu queria muito ver Mulher Maravilha Eu queria muito ver Mulan Não sei Acho que Mulan não vem mais pro Brasil Não sei Vai estrear talvez nos cinemas Mas Caramba Essa unidade Esse Aranha Verso também Mórbios Eu tenho muito interesse de saber como vai estar Mórbios Venom 2 Hum Só coisa maravilhosa Só o filmão que tá vindo por aí, né? Nossa A gente vai maratonar no cinema quando abrir Nossa E tem um que tava perto de chegar 2 Carol, ó Vou falar então Provavelmente tá mais perto da gente Ó Ah, vai falar No que você também quer assistir Um é Um Lugar Silencioso 2 Que eu não sei falando gênero Mas o primeiro eu fiquei arrebatado Eu vi no cinema e era um filme totalmente constrido sonoramente Eu vi no cinema também A gente não podia comer uma pipoca que Juro Tava pra ouvir tudo E claro Viúva Negra que eu tô doida pra assistir Também Tô doida pra assistir Viúva Negra Nossa senhora E Doutor Estranho também que vai vir aí Cara Tem muitos filmes pra virem por aí E a gente tá doida pra assistir Com certeza Estamos ansiosos aí pra reabertura dos cinemas Ah Tem mais uma coisinha que eu acabei esquecendo de te perguntar A última coisa A gente tá aqui já super empolgados falando sobre cinema que é o que a gente mais ama Mas enfim Uma última coisa Você se encontrou com os outros dois dubladores do Homem-Aranha né Sim Como que foi esse encontro de vocês três aí O primeiro Segundo e o terceiro que é você Menina Eu conhecia Eu conheci o Manolo Manolo Rei a primeira voz do Homem-Aranha Quem sou Sou permanentemente grato porque é alguém que é parte ativa da minha construção e que foi quem me confiou Michelangelo e quem foi quem me confiou o Homem-Aranha também Nossa E eu conheço ele desde antes de eu ter iniciado profissionalmente na dublagem porque ia nos estúdios pra tentar ser ouvido pra tentar estabelecer algum contato algum cadastro ele tava lá esperando pra gravar ou levando a filha dele pra dublar Então assim é alguém que me ajudou algum pouco que eu tenho hoje né Então assim eu sou muito grato e eu conheço desde esse tempo né Sempre fui muito fã também né Sérgio Cantu também é outro é um irmão pra mim Que legal É um mentor né Ele que consultou ele e Sérgio que tiveram ele e Manolo que tiveram essa conferência sobre quem a gente chamaria pra essa voz que a Sony e a Marvel aí eles falaram alguém perguntou o Manolo perguntou você já chamou o Irley? Aí o Sérgio boa o Irley Caralho que aconteceu Então assim eles são pessoas né que já são parte assim dos corredores dos intervalos das sequências da minha vida assim desde muito tempo não foi propriamente uma coisa no qual a gente se conheceu em 2016 pelo ato da gravação teste de Capitão América Guerra Civil a gente já tinha um convívio né já passava por aí já trabalhava junto então a gente se firmou né a gente se unificou na teia através dessa esse lançamento né loxa eu sou permanentemente permanentemente grato é independentemente da vida de soprar a gente pra diferentes campos e rumos né e nem sempre a gente fala a mesma língua mas a história é inegável né e um ídolo é sempre um ídolo e alguém que faz por você é sempre alguém que faz por você e independentemente do hoje eu sou muito grato a esses dois caras que são parte ativa da minha história quer falar de alguma coisa algum ponto da minha história tem eles dois juntos que legal são os seus dois duas pessoas de referência aí pra você né muito muito artisticamente dentro do plano com certeza aliás muita luz pra eles também todo o tempo que eles possam ser o melhor que eles possam ser né são atores extraordinários e é isso força sempre né muito muito bom conversar com você conversar e saber um pouco mais sobre o mundo da dublagem aí né muitas coisas interessantes você falou muito obrigada a porta sempre aberta pra você entrar pra você e o pessoal da Cine System entrar muito obrigada muito obrigada gente fica muito feliz e assim gente não deixem de seguir o canal né do Cine System ficarem ligados aí nos conteúdos que a gente tá tem muitas entrevistas por vir aí também entrevistas especiais né assim como a entrevista do Wirley sigam lá no Instagram também Cine System me sigam lá no Instagram Carole Queiroz Wirley Conteifer também fala aí Wirley como é que é o seu Instagram o meu Instagram é o meu sobrenome mesmo Wirley Conteifer em qualquer canto do internet eu acho bonita a forma como você fala por isso eu não falei nada acho lindo achei tendência tô quase adotando agora no meu renascimento na dublagem nesse segundo tempo da dublagem mas pode ser tá valendo também eu atendo da mesma forma mas é o Wirley Conteifer tanto no Instagram quanto no Twitter quanto no Facebook eu tô por aí zapeando e brincando o tempo todo que nem uma tartaruga ninja com a força de um Homem-Aranha é isso aí não deixa isso aqui lá gente um beijo obrigado pela tua vista obrigado você é muito especial tá bom muito obrigada e mais uma coisinha antes de a gente ir é que você pra quem não sabe gente o Wirley ele dubla o Tom Holland né na rede social do Tom Holland tipo assim o Tom Holland grava um vídeo e aí o Wirley reposta no Instagram dele é dublado então dá uma acessibilidade pros fãs né que querem saber aí o que ele tá fazendo aí durante a quarentena também o que ele anda fazendo por aí então que sensível obrigado muito obrigada Wirley muito obrigada mesmo muito obrigada a você viu um beijão ó com grandes poderes vem grandes responsabilidades nunca se esqueçam disso o cinema e o mundo precisam de vocês nisso o recado tá dado hein gente é isso aí beijo e aí gente eu espero que vocês tenham gostado da entrevista com o Wirley fiquem atentos aqui no canal do Cine System toda terça e quinta a gente tem conteúdo novo pra vocês beijo e aí e aí